Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. É sempre importante termos em atenção os casos, digamos, simbólicos que nos traz e sabemos que, apesar de estarmos muito avançados, há sempre espaço para melhorar e não ignoramos todos esses casos. Se ouviu o meu discurso inicial, dar-me-á o benefício de eu ter referido precisamente das outras coisas que o Sr. também referiu e, portanto, vejo aqui que estamos de acordo. Ou seja, a tecnologia, por maior utilização de terminologia inglesa que possa englobar, não é uma resposta em si próprio, não é um objeto em si próprio, a tecnologia serve um propósito. Serve um propósito de inclusão e serve um propósito também de automatização do fornecimento de serviços. E esse foi claramente o meu discurso e esse é o posicionamento do Governo. Nós não queremos a tecnologia como um fim em si mesmo, queremos a tecnologia como um meio para simplificar. E daí alicerçamos toda a nossa estratégia no Simplex. E eu referi que no Simplex há três coisas fundamentais. Aproximar o cidadão e as empresas do Estado, tornando, portanto, mais inclusivo, mais eficaz e mais simples a interação, antecipar e automatizar. Esta antecipação e automatização tem a ver com o exemplo negativo que deu, por exemplo, de uma pessoa ter que obter um documento de um determinado departamento de administração pública para levar ao outro, que em todo rigor não deveria ser necessário. É um processo no qual estamos a trabalhar. Devo dizer-lhe, aliás, que algumas das reflexões que fez se enquadram precisamente no contexto do programa PRR na sua componente 18, que é uma componente que, não sendo de investimento, tem por vezes menos visibilidade. Aproveito, aliás, para dizer, porque me esqueci de responder ao Sr. Deputado Chega, eu tinha-me questionado sobre a execução do programa do PRR e eu quero lhe dizer que, neste momento, na área da transição digital, a execução do PRR, à data de 3 de novembro, é da ordem de 15%. Se eu juntar à transição digital todos os aspectos que têm a ver com o digital, na medida em que, na área da resiliência e da transição climática, há também alguns aspectos que são digital, então nós estaremos da ordem dos 13%, tendo pago já da ordem de perto de 500 milhões de euros. Isto para dizer que, digamos, o investimento é importante, é importante fazermos a monitorização dos investimentos, mas há um outro aspecto particularmente importante, que eu acho que o Sr. Deputado conhece, mas que eu vou aproveitar para referir aqui, que é o aspecto da simplificação dos licenciamentos. É um processo complicado, é um processo de reforma, é olhar para a legislação e torná-la mais amiga do ambiente de negócios, é, portanto, evitar que a burocracia tire recursos humanos para atividades em que elas não são efetivas, em que possamos fornecer economias para as próprias empresas e é um processo que nós começámos com muito vigor. Lembrar-se-á que no Conselho de Ministros de 21 de julho nós discutimos a reforma dos licenciamentos, a simplificação dos licenciamentos e que aliás tivemos a oportunidade no mesmo de atar de fazer uma sessão pública de apresentação, na área do ambiente. Essa reforma dos licenciamentos na área do ambiente tem alguns aspectos que estão muito coincidentes com aquilo a que fez referência, nomeadamente, por exemplo, a um sistema de certificação de deferimentos tácitos, para evitar precisamente que haja demoras exageradas no fornecimento de algumas posições da parte da administração pública. Também, na área das avaliações do impacto ambiental, já que neste caso estamos a tratar da reforma dos licenciamentos na área do ambiental, fazer com que haja dispensa de algumas dessas avaliações ou a substituição de autorizações por meras comunicações prévias, como é, por exemplo, o caso da simplificação do regime da água para reutilização. Poderia eu chamar a atenção de outros aspectos de simplificação dos licenciamentos na área do ambiente, mas acho mais importante dizer que a consulta pública que foi lançada em 3 de agosto e fechada a 25 de novembro, na qual o Governo teve o cuidado de chamar à coação as ONGs, as confederações, as entidades reguladoras e outras entidades, forneceu um conjunto muito alargado de contribuições na ordem quase de 174 comentários e isto permite-nos perceber que há uma adesão muito grande a esta ideia de simplificação dos licenciamentos. Esta simplificação dos licenciamentos, que baixa os custos de contexto, que permite a atração de empresas para Portugal, é particularmente importante na área do ambiente, mas vai ser replicada no próximo ano em outras áreas, como, por exemplo, a área do urbanismo ou da área territorial. Por isso, quero convir que, num seguimento daquelas organizações que fez, o Governo está a trabalhar precisamente na simplificação dos quadros regulamentares que obrigam as empresas a terem ações que não são eficazes. Depois, chamou também a atenção de alguns exemplos concretos na área, por exemplo, da interação entre o público e o privado, são áreas que têm a ver com a troca de informações, com a utilização de dados que permitam antecipar as necessidades dos utilizadores e, contrapondo àqueles exemplos que dá, que são seguramente exemplos que merecem reflexão, devo dizer-lhe que quando nós fizemos com que os cartões de cidadão fossem renovados automaticamente, quando nós vamos introduzir a biometria, estamos a fazer tudo para que a renovação de cartões de cidadão, por exemplo, não necessite de uma ida concreta ao balcão, ao espaço cidadão ou ao longe da cidadão. E com isto estamos a economizar o tempo das pessoas, para o seu bem-estar ou para as suas atividades económicas. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, dispõe de 1 minuto e 37 segundos. A Iniciativa Liberal, 3 minutos e 54 minutos. Sr. Deputado de Castro, que é o meu espírito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Falou aí o Sr. Secretário de Estado na questão da renovação dos cartões de cidadão. Eu poderia dar vários exemplos, mas gostava até como cidadão, mais do que como deputado, de perceber duas coisas. Uma, porquê que os cartões de cidadão de pessoas adultas têm prazo de validade? Qual é a utilidade prática disso? E a segunda questão, que ainda parece mais interessante, que é porquê que as certidões de óbito online têm um prazo de validade? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Digamos, os cartões de cidadão têm um prazo que têm a ver com o recolher de informação que, ao longo do tempo, se modifica. Por exemplo, a sua cara, ao fim de um período, tem que ser novamente integrada no ciclo de vida do cidadão, porque o Sr., infelizmente, como todos nós, envelhecemos. Por exemplo, na área das cartas de condução, a renovação tem a ver com diretivas europeias, que impõem uma data de 15 anos para a renovação. Mas é verdade que a renovação automática dos cartões de cidadão pode ser feita em muitas circunstâncias, sem tirar a fotografia. E é isso que vamos fazer com a introdução da biometria e com a diminuição da necessidade de ir a um espaço cidadão. Mas deixe-me dar-lhe um exemplo concreto, porque penso que pode ser paradigmático nesse contexto. Falou-me no cartão de cidadão, deixe-me-me falar na renovação da carta de condução do cidadão, que é, aliás, um processo pelo qual também a maior parte da população portuguesa passa. Essa renovação é muito fácil, a partir do momento em que tínhamos um atestado médico, nomeadamente aos 60 anos em que precisamos dele, mas é muito, num período lá da nossa vida, nem sequer precisamos disso, porque a revalidação da carta é automática. E ela faz-se de uma forma completamente automática. O que nós temos que melhorar, e isto é que é importante para lhe dar uma ideia de como é que o digital necessita sempre de um âmbito e de uma ambição, é que, por exemplo, nós possamos informar o próprio cidadão sem que ele tenha que fazer a demarca de requerer a revalidação da sua carta de cidadão, a sua carta de condução, peço desculpa. E no caso concreto de chegar à idade dos 60 anos, que possamos automatizar o processo de geração de um atestado médico através de uma autorização dada pela própria pessoa e de uma informação que é passada aos serviços médicos para que o médico, porque conhece o cidadão, possa emitir o atestado, ou se não o conhecer, possa fazer a requisição desmaterializada dos exames médicos complementares que necessite, ou fazer mesmo uma teleconsulta para depois poder dar. É este fenómeno de integração de dados e integração de serviços que vai permitir diminuir os custos de contexto para o cidadão e para as empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Já não dispõe de tempo, mas o Sr. Deputado de Castro de Marinhos Pinto, sim. Portanto, devolvo-lhe a palavra. Faço o Sr. Deputado de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se o Sr. Secretário de Estado notou que entrou em contradição quando falou naquela necessidade de atualizar precisamente a fotografia, quando a renovação automática do cartão de cidadão é feita com a mesma fotografia que estava lá antes. Mas, pronto, há aí uma certa contradição, mas deixemos isso lá. Também não explicou exatamente porquê que as certidões de óbito digitais têm que ser renovadas ao fim de seis meses. Não sei se se espera que a pessoa ressuscita ou não. Mas eu poderia dar vários exemplos destes, de taxas e taxinhas que são cobradas por renovações que são, em boa parte, desnecessárias e que se calhar eram evitáveis. E antes de falarmos nas coisas com os unicórnios da network, se calhar resolver este tipo de coisas. E com o tempo que lhe vou atribuir, que me vai restar, espero eu, gostava de lhe perguntar duas coisas. A primeira é, compromete-se com uma data em que não vai acontecer mais uma pessoa precisar de ir a outro organismo público para obter um documento que um organismo público lhe pediu. Ou seja, que este pedido de documentos seja feito de forma automática. Segunda questão. E dando-nos parabéns por ter avançado para o programa da e-residency e ter, salvo erro, pedido dois consultores da Estónia e eu acho que nós temos muito a aprender com a Estónia e a iniciativa liberal tem falado muito sobre isso e tenho que dar os parabéns por ter ido ao sítio certo buscar pessoas para o processo e-residency quando é que planeia que este processo esteja terminado e que benefícios é que vai trazer não só para estrangeiros, mas para portugueses também. Sr. Presidente, eu darei o resto do meu tempo ao Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado. Também não é muito porque eu tenho que descontar o tempo negativo. Portanto, está a dar menos de um minuto mas o Sr. Secretário de Estado responderá em menos de um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. A renovação do cartão de cidadão pode fazer em determinadas condições que foi feito. Não há nenhuma contradição, tem a ver apenas com a necessidade ao longo de um período de vigência a garantir que tenhamos novas informações no ciclo de vida do cartão de cidadão. Muito obrigado pela referência ao e-residency que como todos os programas de e-residency vai ser aquele que vai permitir que pessoas que não habitem em Portugal possam ter, desenvolver negócios em Portugal e quanto à certidão de óbito é um exemplo clássico que muitos darão para dormir aqui, que eu não faça comentários sobre isso mas é uma preocupação que de facto embora seja anedótica pertence a validar. Obrigado.